Bom, e terminou há pouco a reunião com políticos e associações empresariais do Vale do Itajaí que discutiram eles as prioridades para a região. A duplicação da BR-470 esteve na pauta. As obras da rodovia tomaram a maior parte do tempo da reunião. O processo de concessão da BR-470 começou há 20 anos. A conclusão dos trabalhos estava prevista para outubro deste ano. Só que até agora, apenas dois dos quatro lotes estão em andamento. O 1 com 18% das obras executadas e o 2 com 44%. A demanda da sociedade é muito grande e a morosidade, isso atrapalha também o desenvolvimento. As coisas não ocorrem no mesmo time da demanda e do que nos é entregue. Os líderes empresariais do Vale do Itajaí cobraram prazos para a conclusão dos trechos. Para este ano, estavam previstos 100 milhões de reais para a duplicação da rodovia. Menos da metade dos recursos foram liberados. O ideal seriam 400 milhões. Todo o processo caminha a passos lentos e somam perdas para a economia do Estado. A gente precisa estabelecer regras, precisa estabelecer cronogramas, precisa estabelecer datas de implantação dos projetos, porque só como está na falácia não dá mais pra aceitar. A gente quer efetivamente trabalho e quer efetivamente que a gente seja cumprido os prazos porque a arrecadação nossa é muito grande e nós recebemos só a conta gota do que nós pagamos por governo federal, governo estadual e a gente quer um pouco mais de respeito para a nossa região. O representante do Ministério dos Transportes apresentou um cronograma para a concessão da rodovia, que iniciaria somente em novembro do ano que vem. Hoje, estuda-se o planejamento para a concessão integrada das BR-470, 282 e 153 e a SC-412, a rodovia Jorge Lacerda. Óbvio que não é o suficiente o que tem para executar as obras. Uma saída para avançar e acelerar são as parcerias público-privadas para que o dinheiro possa entrar ou que a obra possa acontecer de forma mais rápida. Essa discussão é nacional. O que a gente precisa fazer é ver um pouco mais de pragmatismo nesse processo. Se a saída mais crível e mais rápida é a concessão, eu acho que os esforços e as discussões têm que estar voltados para que saia uma boa concessão e que ela represente aquilo que a sociedade quer. O encontro chamado Voz Única do Vale debateu ainda a situação do Aeroporto Internacional de Navegantes, o sistema de prevenção de enchentes e outras demandas. Três obras importantes que estão se arrastando. O processo de concessão da BR-470 começou há 20 anos. A gente vem falando, parece notícia velha, mas não é. O assunto vem se arrastando, não há conclusão. E é cansativo. É a falta de respeito, consideração e culpa também da nossa representação política. Que se houvesse uma união efetiva, uma grande mobilização da classe política, empresarial, da opinião pública como um todo, assim como ocorreu na duplicação do trecho sul da BR-101, a pressão sobre o governo, mas não. Muitas diferenças, muitas picuinhas entre os nossos políticos, parlamentares. Essa que é a grande verdade. Agora, acompanhando a reportagem, quatro lotes, Zildiane, apenas dois avançaram, sendo que um está com 19% de execução, o outro com 40 e tanto. 44. A previsão era terminar esse ano, isso é obra nesse ritmo, se der tudo muito certo, para 2025 ou 2030, se nada acontecer de efetivo, que seria o quê? Mobilização, pressão efetiva.